Não é tão grande não, velho, mas é um peixe, né? Vou ficar de boa, senão vai juntar um monte de negros aqui. Olha só. Não será que eu cateio igual o seu? Não, pode levar pra você, velho. Eu acho que aquele peixe não é gostoso, velho. Só de ver, mano. Ah, eu nunca comi. Não, às vezes, às vezes é bom. O zarigana? O zarigana é gostoso, velho. Comeu a risca do Black Bear, velho. Não sei, cara. Tá rodando aí, dando cabeçada aí. Olha aquele... É Thaizinho, velho. Thaizinho, eu acho. Thaizinho, né? Thaizinho. Thaizinho. Thaizinho, não sei não. Não. Tá vindo, hein? Aí, tiozão, ó. Aí. Tão na beirada. Tão na beirada. Tão na beirada. Nossa. Aí. Aí. Não quer perder viagem não, tiozão. Tá vindo. É grande isso aqui, viado A isca é pequenininha, filho Já deixou uma isca grandona Se os caras vieram e falam que pegou nessa aqui, tá ligado? Só de sacanagem, velho Opa! Carai, que queixo duro Não vou coisar aqui do lado Igualzinho a minha Aí, tiozão Até que enfim, com a ter um thai assim na minha vida, velho É muito difícil catar, velho Já viu que ele não quer isca grande, né? Nem fodendo o que que é Vixi, tá sangrando pra burra, hein? Ah, vou deixar, vou dar a linha aqui e vou catar o outro, velho Tá com a barriga cheinha, velho Nossa, safado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí E aí Tchau, tchau.